Oi gente, boa tarde. Olha o que chegou aqui. Foi a hora de... Foi, mamãe, pra você. Eu já abri aqui pra facilitar, né? Porque é complicado essas embalagens, eles gastam muito durex. Olha, viu como funciona? É. Viu? Isso aí foram vocês que mandaram, viu? Vocês que fizeram a hashtag moleca. Nós fizemos duas igrejas. Nós duas, né, mamãe? Moleca, hashtag moleca, patrocina a Francisquinha aqui, ó. Ganhou um presente. Vamos ver o que é? Vamos ver? Ele é a coisa mais bonita que eu fiz na minha vida. É, né, mamãe? Vamos ver. Vamos ver o que você ganhou aqui? É pra você, mamãe, esse presente. Ué, mãe, não faz a mamãe. Mãe, esse presente aqui é pra você. Eu não sei. Olha aqui, olha, tem cartinha. Vamos ver tudo. Vamos lá? Vamos ver? Cartinha da moleca. A ceguinha. Vamos lá. Olá, Francisquinha. O dia das mães chegou e você não recebeu sua moleca? Não recebeu? Não. Não, mãe. Não, porque eu não tava com a poeira. Não tava com a poeira. Ela recebeu sim, tá, moleca? Eu comprei duas, mas vamos lá. Estamos ligadinhos em seus vídeos e encontramos um par perfeito para você aproveitar seus dias com muito estilo e conforto. Olha, realmente é conforto. Use e abuse do mimo que estamos te enviando com muito amor. Temos certeza que você vai arrasar. Ela sempre arrasa. Ela sempre arrasa. Francisquinha, um arraso. Gente, quem aguenta com essa alegria? Quem aguenta? Eu fico doidinha. Você fica doidinha, mãe? Quando eu saio para a igreja, ou para a vida, ou para sair do vida. Aí eu olho e falo, não, hoje é domingo, eu não vou botar a roupa na mão. É isso mesmo. Você tá muito certa. Muito certa. A rua, a igreja, né? Tem uma perna, tem uma outra e eu botei. Isso aí. Vamos ver qual é o presente? Aí mandou aqui. Obrigada pelo carinho que nos transmite. Um grande beijo, equipe Moleca, gente. Olha que carinho. Aí ele é bonito, que é danado. Ué, a gente olha para ele. Olha, mamãe. Olha aqui, mamãe. Vamos ver. Deixa eu ver para ele. É a coisa mais bonita do que eu. Mas vai ver agora. Olha o que você ganhou. Olha, é, mamãe. Vamos ver se cabe no seu pé? Ai, que... Ela tá com outra moleca no pé. Gente, que fofura. Ó, seu número, 35. É pra você ficar seu mal. É, vamos ver se cabe no seu pé? Vou. Bota aí. Tira o sapato. Agora, tira o outro. Bota no pezinho. Gente, ó. Essa aqui é bem socialzinha. O vernizinho, o lacinho. Vou botar no pezinho dela. Vai, bota. Calça pra eu ver? É, você ganhou agora. Calça pra eu ver. Olha que fofa. Vou botar a câmera assim pra vocês verem um pouquinho como é que ficou. Olha. Tá bonito? Tá. Você gostou? Gostei. Vamos ver o que tem mais aqui nesse saco. Tem uns adesivos. Dois adesivos. Da moleca. É. Mãe, tem uma bolsinha também. Vamos ver? Tem alguma coisa aí. Será? Tem alguma coisa aqui. É. Aqui não tem. Olha que sapato bonito. Olha, tem zíper pra você brincar à vontade aqui que você gosta. Olha. Ó. É. Veio uma necessaire da moleca com zíper pra ela pintar. Porque ela gosta muito. Né, mãezinha? Como é que fala agora pra moleca? Fala, obrigada, moleca. É, assim, ó. A gente dobra assim e assim, ó. Ficou bom? Ficou. É, muito bem. Vai guardar onde? Na caixa? Então, guarda. Guarda a outra que você ganhou aqui dentro e fica com essa. Essa? É, guarda essa aqui dentro. Essa aqui é a que a seguidora mandou, que ela usa bastante. Presentinho. Agora eu guardo esse aqui, tá bom? Pode guardar. Você gostou? Gostei. É? Tá bonito o seu pé? Tá. Agora aqui. Dois pés. Os dois pés. Agora pode continuar a sua conversa. O que que você vai falar mais? Por quê? O que que você tava contando pra mim? Quem que é lindão? Foi eu. Você que é lindona? Eu sei que você é lindona. Mas eu sabia que era ele. Sabia, mamãe? Sabia. Eu tava na praia. Me conta, quando que você foi na praia? No dia que eu fui pra praia, 7 de setembro. 7 de setembro? Eu fui de carro, caminhão, botei uma roupa. Caminhão? É. Botei uma roupa nas costas, dormida assim. E na hora da igreja, eu botei a igreja de coca. Gente, essa história não é inventada. Não é inventada. O meu padrinho, ele tinha uma Mercedes de caminhão. E eles iam na praia, juntava todo mundo e ia. Essa história não é invenção. Tem coisas que ela conta, que são flechas, sabe? Tem uns flechas aí, assim, com certeza, em bola, meio de campo. Mas essa história aí que ela tá falando. Aí você botou o maiô? Botei. E aí? No papel ali. E no maiô você foi pra onde? Na igreja. Mas não era praia? Então, não é ligado. Igreja e praia é a mesma coisa. Ah, tá. Então tá, né? Entenderam? Igreja e praia é a mesma coisa. É. Foi por isso que ela falou. Aí eu falei com a cara. Aquela praia ali, ó, assim, ali tem umas de duas ou três. Ó, tá vendo? Olha só, que ali tudo é praia. Tudo é praia? É. É mesmo? É. Ali, ó. Eu botei a mão pra lavar, porque eu não sabia. É? Eu peguei o papel, eu parla pra rir, pra rir, pra rir, desliguei. Mas aí eu botei a mão assim, eu olhei assim, eu digo, não vou botar a roupa do outro ou outro não, porque a pessoa pode brigar comigo. Tá alegria ela, tá toda alegria. Você gostou do presente, né? Cadê o presente? Tá na roupa. Tá na roupa ali. Mãe, ó, o presente aqui, ó. Tá aqui, ó, nos dois. Ó, esse. E, ó, são os dois irmãos. Irmãos? Os sapatinhos são irmãos? São. Nos dois pezinhos. Dois pezinhos, ainda aqui, olha. Dois bracinhos. Dois pernas. Dois pezinhos, tudo dois, né? Ninguém briga com o meu pai, não. Você não queria brigar, não. Ninguém briga com você, porque eu não deixo. Ó, ninguém chega aqui, ninguém. Só eu. Só no ar, né? É, eu briguei, eu saí chorando. Ó, você chorou. E aquelas, botaram a roupinha, as roupinhas de me botar roupa, sapato, essas coisas assim. Quando eu cheguei em casa, partinha aí pra igreja. Quando eu cheguei na igreja, eu vi aquela, 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 aquela contura. Muita coisa, roupa, sapato, essas coisas. Eu fiquei tremendo, tremendo. É, mãe? Tá bom. Vamos abrir isso aqui? Tá calor, não? Tá não. Tá não, né? Hoje tá fresquinho. Hoje tá fresquinho. Gente, é isso. Eu fiz esse videozinho. Hoje é quinta-feira, dia de TBT. Vou procurar uma foto da Francisquinha, bem legal. Vou falar de novo. Quem puder, compartilha nossos vídeos. Aqueles vídeos onde eu explico sobre o Alzheimer, sobre o síndrome do pôr do sol. Sobre vários aspectos que estão ajudando muito as pessoas que não conhecem a doença. Ok? Vamos dar um joinha se você gostou. Se você não é inscrito no canal, você se inscreva, ative o sininho pra receber a notificação. Ok? Bye, bye. Dá tchauzinho. Dá tchau. Tchau.